Bom pessoal, aqui é o lado da obra da drenagem da prefeitura Treiragoso, aqui na Vila Zucão. Olha, a rua desce, né? E agora com a drenagem aqui da prefeitura, vamos dar uma volta, vamos subir aqui na... Quem é Treiragoso, eu acho que pouca gente passou por essa ponte, a ponte que tem aqui na Vila Zucão. Você já passou por aqui ou não? Eu confesso que é a primeira vez que eu entro nessa ponte. A gente vê de cima aqui o trabalho da drenagem, olha a ponte como é que é, ela é toda protegida, é uma ponte para pedestres, né? Os ciclistas passam aqui também, é uma ponte toda protegida aqui no gradil, ao lado. Tem um córrego que corre aqui, córrego que corre é bom, né? O bairro Zucão, a obra de drenagem. Nós estamos sobre, passando na ponte, que atravessa esse córrego. Esse aqui era mato, chegou, gestão guerreiro, limpou tudo aqui, dá o fundo para a escola municipal. Flauzina, né? E aí você segue o fluxo aqui. Vila Zucão visto de uma forma... Eu, como eu disse, eu não tinha passado por aqui ainda. Aí tem a natureza aqui, ao fundo. A ponte. E os homens fazendo serviço ali com o maquinário pesado. Para você que não conhece essa ponte aqui, venha, venha conhecer. Conheça mais sua cidade, conheça o Três Lagoas. Ponte que cruza aqui do lado da Vila Zucão. Vila Zucão que está recebendo obras aí de drenagem. E agora assinatura de pavimentação. Venha conhecer essa ponte. Vila Zucão. Vila Zucão. Vila Zucão. Obrigado.